Resgate de brasileiros do Líbano, presidente Lula recebe em São Paulo repatriados do primeiro voo com 229 passageiros e três pets. Retomada da economia, balança comercial registra saldo positivo de 60 bilhões de dólares nos nove primeiros meses deste ano. E para incentivar ainda mais as exportações, a PECS amplia programa para capacitar empresas a vender para outros países. Voa Brasil! Mais de 12 mil passagens foram vendidas com desconto para aposentados do INSS e bilhetes de até 200 reais o trecho. Segunda-feira, 7 de outubro, o Brasil em Dia começa agora. Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais e pela rádio GOV. O presidente Lula acompanhou a chegada do primeiro voo de repatriados do Líbano. O avião da Força Aérea Brasileira chegou com 229 passageiros e três pets a bordo. O KC-30 do governo federal pousou às 10h25 da manhã deste domingo na base aérea de Guarulhos. Entre os passageiros, brasileiros que estavam em viagem pelo Líbano e outros que moravam naquele país. A sensação é de alívio por conseguir fugir da região que está em guerra e de apreensão por aqueles que lá permanecem. Eu cheguei lá dia 19 de setembro para buscar meus pais por causa da guerra, mas infelizmente eu fiquei preso lá, embaixo dos bombardeios diários lá. E aí acabou derrubando o prédio dos meus pais. Estou muito feliz que eu estou aqui, mas infelizmente a minha alma está lá, meus pais estão lá embaixo do bombardeio. 228 brasileiros e três animais domésticos desembarcaram aqui no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, vindos de Beirute, capital do Líbano. Eles fazem parte do primeiro grupo de repatriados por iniciativa do governo federal. A chegada do voo marca a primeira escala da Operação Raízes do Cedro. O nome faz referência a uma árvore típica do Líbano. O presidente Lula esteve no aeroporto de Guarulhos, onde recebeu os repatriados. O Brasil é um país generoso. O Brasil não tem contencioso com nenhum país do mundo, porque a gente não deseja guerra. A guerra, ela só destrói. O que constrói é a paz. Vocês sabem que nós tivemos uma posição muito dura contra o ato do Hamas de invadir Tel Aviv, mas nós temos uma posição muito dura contra o comportamento do governo de Israel matando inocentes, matando mulheres, matando crianças, sem nenhum respeito pela vida humana. O voo priorizou mulheres, idosos e crianças, dez delas de colo. Um trabalho de articulação que envolve o Ministério das Relações Exteriores em Brasília e a Embaixada do Brasil em Beirute, além da Força Aérea Brasileira. Cerca de 3 mil brasileiros que estão no Líbano manifestaram interesse na repatriação. De acordo com o governo federal, o objetivo é trazer 500 repatriados por semana. Nós não deixaremos, enquanto tiver um companheiro, seja brasileiro ou parente de brasileiro, lá no Líbano. E quiser vir para o Brasil, a gente vai buscar ele, porque nós não deixamos ninguém para trás. Nós vamos tentar trazer todos aqueles que quiserem ouvir. Entre os que conseguiram retornar ao Brasil, o desejo é de que mais pessoas consigam embarcar de volta e que a paz retorne ao Oriente Médio. A gente está aguardando o cessar do fogo, a gente está aguardando o mundo abrir os olhos para acabar com essa genocida que está acontecendo lá. Graças a Deus, graças ao nosso governo maravilhoso brasileiro, uma iniciativa maravilhosa. Graças a Deus, a gente está salvo. Está num país de todos, um país maravilhoso que se chama o Brasil. Eu gostaria que todos sentassem na mesa, resolvessem o problema diplomaticamente e cada um com seu direito, que não com destruição e armas. E a gente espera que o mais rápido possível pare. Eu tenho esperança no governo brasileiro, que tem sempre uma boa relação diplomática com os dois lados, então que possa dar um baixo para isso. É isso. E o governo brasileiro doou ao Líbano 24 mil insumos de saúde. Vamos ao vivo com Pablo Mundim, que está no Palácio Planalto e traz os detalhes para a gente. Oi, Pablo. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a você que nos assiste. São insumos considerados estratégicos em saúde. O governo brasileiro está doando ao Líbano 20 mil seringas com agulhas e 4 mil agulhas individuais. Ao todo, foram embarcados no domingo em São Paulo 115 quilos de bens emergenciais. Esta solidariedade ao povo libanês é uma prática do governo brasileiro que só no ano passado doou medicamentos para mais de 20 países, como Chile, Peru, Honduras, Palestina e Haiti. E este ano, além do Líbano, Uruguai, Granada e São Vicente também receberam doações humanitárias do Brasil. Portanto, além da repatriação, o governo também está enviando insumos para ajudar o Líbano. Renata. Pablo, como é que está a agenda do presidente Lula hoje, nesta segunda-feira? Renata, a agenda começou cedo aqui no Planalto, mesmo depois do presidente Lula voltar de São Paulo ontem à noite. No domingo, o presidente votou em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e retornou à Brasília por volta das 8 horas da noite. O primeiro compromisso do presidente nesta segunda-feira começou às 9 horas, reunião que está acontecendo aqui no Palácio do Planalto. Às 11 horas, Lula participa de reunião com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e ao meio-dia recebe o secretário especial para assuntos jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogério de Souza. E, 3 horas da tarde, Lula participa de outra reunião também aqui no Palácio do Planalto. Com o fim do período eleitoral, a expectativa é que o Congresso volte a concentrar esforços na aprovação de temas considerados importantes pelo governo federal. Entre eles, a regulamentação da reforma tributária, que vai definir prazos, regras de transição e impacto nos setores da economia. O projeto tramita no Senado que também deve votar o marco regulatório para o mercado de carbono e discutir a renegociação das dívidas do Estado. Só para finalizar, essa semana também deve acontecer a sabatina de Gabriel Galípolo no Senado. Galípolo foi indicado pelo presidente Lula para assumir a presidência do Banco Central, indicação que precisa ser aprovada pelos senadores. Renata. Tá certo, Pablo. Muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho pra você. E olha, como Pablo disse, o presidente Lula votou na Escola Estadual João Firmino Correia de Araújo neste domingo em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O presidente Lula chegou à sessão eleitoral pouco depois ali das 9 horas da manhã. A votação foi rápida e Lula ainda cumprimentou a equipe que estava trabalhando no local. E de acordo com o Ministério da Justiça, no primeiro turno foram registrados mais de 2.600 crimes eleitorais, sendo a maioria boca de urna e compra de votos. Foram 515 prisões, sendo 22 de candidatos. Os valores em dinheiro apreendido passam de 520 mil reais. Teve ainda a apreensão de 47 veículos que faziam transporte irregular de eleitores e de 28 armas de fogo. Os dados ainda são parciais. O balanço final será divulgado hoje, quando todos os estados vão finalizar o envio das informações. Veja a seguir, a PECS amplia programa para capacitar empresas para exportar ainda mais para outros países. Os detalhes, você confere já já. O Brasil em dia está de volta a capacitar empresas brasileiras a vender produtos no exterior, aquecendo a economia e gerando empregos aqui no Brasil. E esse é o principal objetivo do PIX, Programa de Qualificação para Exportação, criado pela Apex Brasil. Na última sexta-feira, em São Paulo, o vice-presidente Geraldo Alckmin participou do lançamento de uma nova fase dessa iniciativa. O evento marcou o lançamento do novo ciclo do PIX em São Paulo. Executado em parceria pela PECS Brasil e o SEBRAE, a iniciativa deve capacitar 1.825 empresas paulistas a vender seus produtos no exterior. O estado de São Paulo tem que ter uma presença mais forte da agência que trabalha com atração de investimento e com incentivo à exportação, ou não é? Porque é o estado que mais colabora com o país nesses dois aspectos. É o que mais atrai investimento para o Brasil, obviamente, a empresa quer fazer negócio, ela olha para São Paulo. A base é aqui, mas o Brasil é que é um espaço de investimento. Então, nesse aspecto, a PIX precisa ser forte aqui também. E mais ainda, no aspecto de promover as exportações também em São Paulo. Criado em 2009, o PIX já ajudou milhares de negócios a conquistar o mercado internacional. Somente no ciclo entre 2021 e 2023, o programa atendeu 5.334 empresas. E a meta é ampliar esse número nos próximos anos. Ao aderir ao programa, a empresa ganha gratuitamente uma consultoria que inclui a visita de um técnico para a elaboração de um diagnóstico e orientações para implementar as mudanças necessárias para se tornar um exportador. E se engana quem acha que só os grandes negócios podem ser exportadores. Maria Tereza Castro buscou a ajuda da Apex Brasil e hoje envia seus brincos, chapéus e bolsas para Portugal. Ah, mas exportar é algo para os grandes, exportar é fora da minha realidade. Aí eu peguei isso como um desafio. Não pode ser algo pequeno, não precisa ser algo grandioso. Muita gente não sabe que para exportar tem muitos benefícios fiscais, tem isenção e muitos impostos também, diminuição da carga tributária. Somando as exportações de grandes e pequenas empresas, o Brasil vem colecionando recordes em sua balança comercial, com um crescimento muito superior à média global. O comércio exterior está indo bem. O ano passado o Brasil exportou 240 bilhões de dólares, foi recorde, mas o mais importante, houve muita queda no mundo de preço de commodity. Então, quando a gente verifica, o mundo cresceu apenas 0,8% o volume de comércio exterior, E se você é empreendedor, tem uma empresa e ficou interessado em receber consultoria da Apex Brasil para exportar seus produtos, você pode se informar melhor no site apexbrasil.com.br. E olha, a gente viu que o vice-presidente Geraldo Alckmin lembrou aí os recordes de exportação no ano passado. E em 2024, as vendas brasileiras para outros países continuam gerando resultados positivos. Nos nove primeiros meses deste ano, as vendas aumentaram. É o que indica a balança comercial brasileira. No período, exportamos mais de 255 bilhões de dólares em bens, serviços e mercadorias para o mundo todo, o que representa um aumento de valor de 0,8% em relação ao mesmo período de 2023. Soja, petróleo e minério de ferro lideraram o ranking. As importações também cresceram, tanto de janeiro a setembro, como no mês passado. O Brasil registrou também saldos positivos. São quase 60 bilhões de dólares a favor do Brasil, de janeiro a setembro, e quase 5 bilhões e meio de dólares, considerando somente o mês de setembro. E em São Paulo, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, se reuniu com empresários e discutiu o apoio empresarial para as iniciativas. Discutimos dois grandes projetos construídos pelo espaço do Conselhão, pelos empresários e empresárias. Primeiro, o Plano de Transformação Digital do Brasil, Brasil 30+, que reúne várias ações, que algumas delas já estão no PAC, para a transformação digital no Brasil. Desde investimento na internet nas escolas, transformação digital dos equipamentos públicos, dos serviços públicos, questão do uso cada vez mais corrente da moeda digital, das transações financeiras, do pagamento de contas simples, inclusive pelos consumidores, através do mundo digital. Investimento na formação profissional, na formação da educação financeira das nossas crianças. Um grande plano coordenado pelo governo e pela indústria, pelos empresários do nosso país. E o outro programa dos polos tecnológicos de alto impacto. O que é isso? É um comitê criado pelo Ministério das Relações Institucionais, Casa Civil, MIDIC, Ministério da Ciência, Tecnologia e Fazenda, decreto do presidente Lula, que junto com representantes da Ciência e Tecnologia dos Empresários, vai definir polos tecnológicos de alto impacto no Brasil para receber financiamento, recursos, na ação combinada da iniciativa privada com as universidades e institutos de pesquisa. O Brasil tem tudo para assumir a fronteira tecnológica, de produção tecnológica, geração de emprego, tecnologia e renda, em um conjunto de segmentos. E por falar em economia aquecida, mais de 12 mil passagens aéreas foram adquiridas pelo público-alvo do Voa Brasil, que beneficia aposentados do INSS. O objetivo é que os pensionistas possam viajar com bilhetes de até 200 reais o trecho. Na última semana de setembro, o volume de vendas foi 30% maior do que na última semana de agosto. Nas primeiras semanas, ao menos 72 cidades registraram reservas, com 60% dos voos para aeroportos em pequenas e médias cidades, reforçando assim o que o programa impulsiona terminais regionais, especialmente no norte e nordeste do país. Veja a seguir, ministros de Minas e Energia do G20 defendem transição energética justa, inclusiva e equilibrada. A gente volta já já. Estamos de volta e vamos falar de transição energética justa, inclusiva e equilibrada. Este é o consenso dos ministros de Minas e Energia do G20, que se reuniram em Foz do Iguaçu, no Paraná, para discutir propostas que vão ser levadas para o encontro de presidentes do grupo, marcado para novembro, no Rio de Janeiro. Eu agradeci em nome do governo brasileiro, em nome do presidente Lula, todos os representantes, líderes globais presentes, porque é um presente para o Brasil. É um momento que o Brasil recebe um gesto de reconhecimento a sua mais vigorosa defesa do diálogo global para que alcancemos a paz e nós sabemos que ela só se dará de forma efetiva e sólida com prosperidade. E não há prosperidade sem justiça energética. Não há prosperidade sem alimento, não há prosperidade sem cozimento limpo, gás. Para se cozinhar e não há prosperidade sem energia elétrica. Essas três questões são basilares para que a gente construa uma sociedade mais justa, mais igual, mais unida e um mundo mais em paz. Portanto, foi uma satisfação muito grande, um desafio presidir um fórum com essa dimensão e foi um grande presente ver aplaudido as propostas consensuadas e diversas delas apresentadas pela equipe brasileira para que a gente pudesse sensibilizar o mundo. Estiveram aqui, como eu repito, todas as matizes, todas as matrizes dos continentes, da Rússia aos Estados Unidos. E a palavra de ordem foi lutar pela inclusão, lutar pela paz social, trabalhar incansavelmente por uma transição, repito, justa, inclusiva e equilibrada. O projeto de integração do Rio São Francisco representa segurança hídrica para mais de 12 milhões de pessoas em 390 municípios. Com os eixos norte e leste, os estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte são contemplados com acesso à água. Já foram investidos cerca de 16 bilhões de reais e é uma prioridade do novo PAC. O secretário nacional de segurança hídrica falou sobre esse assunto no programa A Voz do Brasil. Foram mais de 30 bilhões a serem investidos desde 23 até 26 e tanto para sistema de abastecimento, mas também principalmente para essas obras, grandes obras de segurança hídrica. Então a gente tem, além do que já está efetivado hoje à disposição da sociedade, a gente tem investimentos aumentando a capacidade de bombeamento. Um levantamento feito pelo IBGE com dados do Censo de 2022 mostra que cerca de um milhão de indígenas viviam com alguma situação de precariedade no saneamento básico. O novo PAC, lançado pelo governo federal em 2023, vem investindo para garantir a melhoria na qualidade de vida dessa população. O abastecimento de água e a destinação de esgoto e do lixo foram os critérios avaliados pelo IBGE. A pesquisa teve como base os dados do Censo de 2022 e mostra que, naquele ano, 28,8% dos indígenas conviviam simultaneamente com essas três condições de precariedade. O índice corresponde a 107.500 domicílios. O número de pessoas que convivem com pelo menos um dos três aspectos avaliados chegou a 1 milhão e 100 mil indígenas. É importante salientar que, quando a gente está falando da população indígena, toda essa adequabilidade não é só do ponto de vista da infraestrutura física, mas também cultural. É importante também salientar que, quando a gente está analisando os domicílios com pelo menos um morador indígena, existe um tipo de domicílio que corresponde a 8,15% dos domicílios localizados em terra indígena e com pelo menos um morador indígena, que são do tipo habitação indígena sem paredes ou malocas. Nesses tipos de domicílio, a gente não espera ter um banheiro, uma destinação de esgoto, dada através do banheiro, porque a gente só vai ter esgoto se a gente tiver banheiro. Então, são domicílios onde a gente não vai fazer essa análise da adequabilidade conjuntamente com os demais domicílios indígenas. Nos territórios indígenas, mais da metade dos domicílios, 57%, combina as três situações, ou seja, apresenta problemas com o abastecimento de água e a destinação de lixo e do esgoto. É considerado um domicílio com uma situação de maior adequabilidade, aquele que tem a água canalizada até dentro do seu domicílio, proveniente de rede geral, poço, fonte, nascente ou mina. No caso do esgotamento sanitário, é considerado um domicílio numa situação de maior adequabilidade quando o destino do esgoto vai para a rede geral ou para a fossa cética. E no caso da destinação de lixo, é considerado um domicílio numa situação de maior adequabilidade quando a gente está numa situação de coleta direta ou indireta pelo serviço de limpeza do lixo produzido naquele domicílio. No ano passado, foram destinados quase 60 milhões de reais para 66 obras que vão beneficiar 38 comunidades. Do total investido, 40 milhões e 900 mil reais vão para saneamento e outros 18 milhões e 700 mil reais vão ser empregados na construção de equipamentos públicos, comunidades básicas de saúde indígena, casas da saúde indígena e alojamentos. Também foram concluídas 48 obras iniciadas em anos anteriores, sendo 38 delas de saneamento e outras de construção de equipamentos de saúde pública em estados como Alagoas, Bahia, Acre, Maranhão, Minas Gerais, Espírito Santo, Pernambuco, Pará e Mato Grosso. A Secretaria de Saúde Indígena está recebendo investimentos do novo parque por meio de dois eixos. O primeiro eixo, o eixo Pax Saúde. O objetivo é dar melhores condições de trabalho para as equipes de saúde e também para melhor atendimento dos pacientes. O outro eixo é o eixo água para quem mais precisa. O objetivo é trabalhar com a prevenção de doenças de veiculação hídrica, tais como as doenças diarrecas agudas, que são as principais causas da mortalidade infantil indígena. A pesquisa do IBGE também traz um recorte sobre a educação. O número de indígenas alfabetizados subiu de 76,6% em 2010 para 84,9% em 2022. Dentre a população que vive em territórios indígenas, a taxa de analfabetismo caiu de 32,3% em 2010 para 20,8% em 2022. É isso, o Brasil em Dia fica por aqui, mas o canal GOV segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima segunda-feira para você e até a próxima. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto